Dance se souber Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Me deixa me rolar Me deixa me ver Ela que me ama é cedo demais Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Mas antes vou avisar Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer firme a perninha Logo quando você vai Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar SS Kika vai no alto e joga o bumbum Bumbum, bum, 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 bum Bumbum, bum, 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 bum Tá doida, tá louca Tá viciada em santa, tua bunda Toma aqui, toma aqui, toma grave nas alturas Atenção, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria, porque não é maceta forte Oh, 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 porque não é maceta forte A minha louca pode passar que eu já damei Na porra do cabaré, eu que sou Toma, 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 toma Cato, 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 cato Nós nem papai anjo, mas nós pouxu, de jesu Tá ali, a gente treina, aí faz tudo, eu tô me avançando Então, baixo quando eu vou pro cima, porra Só que quando eu vou pro baixo, aí Cato, 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 cato Mepin desse cachorro, vila, lata Mepin desse cachorro, vila, lata Mas me liga depois que eu tô com pau Que tem uma caixorra aqui de casa Rebolando pra caralho, picando pra caralho Me liga depois que eu tô com pau Que tem uma caixorra aqui de casa Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, atacando o pau nas malditas Surfando lá no beijo Fica a vontade, mostra a habilidade que tem com o bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bumbum bate, bumbum bate Quando o grave bate, ela bate o bumbum Bumbum bate Vai se tratar, garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora